E aí, tudo bem? Chegamos na nossa aula de número 15 da série Primeiras Frases em Japonês. Nessa série, em cada episódio, a gente ensina uma coisa nova, um padrão novo e apresenta várias frases de exemplo com esse padrão novo. Assim, você amplia também o seu vocabulário e aprende bastante coisa sobre a língua japonesa. Na aula passada, a gente aprendeu a palavra kono, que serve para indicar coisas. Falar, por exemplo, esta caneca, este controle remoto, este celular, este computador, este fone de ouvido e assim por diante. Sempre ela está imediatamente antes de um substantivo. E agora a gente vai aprender duas palavras que são usadas junto com ela praticamente, que é para indicar esse quando alguma coisa está perto do ouvinte e para indicar aquele, aquela, coisas que estão longes, tanto do falante quanto do ouvinte. Vamos ver as frases aqui que vai ficar claro para você. Sono hona, homoshiroides, né? Esse livro é interessante, né? Então, nós temos aqui, ó, sono hon, que significa esse livro, né? A palavra hon significa livro. E eu estou me referindo a esse livro, que pelo contexto aqui, vai indicar que está próximo da pessoa com quem eu estou falando, né? Aí temos aqui a partícula wa, que indica o assunto principal, né? Então, falando sobre este livro, como tópico principal do que eu estou falando, esse livro, homoshiroides, né? Essa palavra, homoshiroi, significa que alguma coisa é interessante, alguma coisa, ela desperta o interesse. Então, está falando que esse livro é legal, esse livro é chamativo, esse livro vale a pena ler, né? E aí temos esse des, que dá a ideia do ser, né? É uma afirmação, então, ó, indica o é. E terminamos com o ne, que é uma partícula de fim de frase, que é muito semelhante ao ne do português, né? Estou fazendo um comentário a respeito. Na próxima frase temos, sono kanji mo, musukashides, né? Esse kanji também é difícil, né? E temos aqui, então, sono kanji, que significa esse, né? Perto de quem está ouvindo, esse kanji. Kanji são os ideogramas, né? Usados no japonês, né? Esse aqui é um kanji, esse aqui é outro kanji. E talvez eu estou me referindo, alguém está com um caderno na mão, um livro na mão, e ali tem um kanji, eu aponto e falo, sono kanji, né? Aí temos aqui a partícula mo, que dá a ideia de também, né? Então, esse kanji também, aí eu vou falar alguma coisa sobre ele. E no caso aqui, o que eu falei, musukashi, significa difícil. Olha só, musukashi. Si, né? Aqui tem um prolongamento, ó. Si, desu, né? Igual apareceu anteriormente, né? Então, esse kanji também é difícil, né? Próxima frase. Sonogakou no kouchou-sensei wa chichi no tomodachi desu. O diretor dessa escola é amigo do meu pai. Então, começamos aqui com sonogakou. Significa essa escola, né? Estou me referindo a uma escola e que talvez a outra pessoa já falou a respeito dela ou que está perto dela, né? Não, isso não se limita ao sentido físico da coisa, né? Quando eu estou falando sonogakou, não precisa eu estar longe da escola e a pessoa está perto da escola. Pode ser a respeito de uma escola que ela está falando a respeito. Ou seja, a informação foi trazida por ela. Então, estou falando essa escola, ok? A palavra escola, né? Gakou. Tem esse tsu pequeno aqui que dá uma pausa e tem o prolongamento aqui, ó. Ko. Gakou. Aí temos aqui a partícula no. E logo depois nós temos uma palavra que significa o diretor da escola, que é kocho sensei. Que é, eu vou fazer uma tradução aqui mais de sentido, mas é o professor diretor, por assim dizer, né? Porque a gente conhece sensei como professor, né? A leitura aqui, ó, sen, não é sen, tá? Ó, sen. E aqui é se e não sei, tá? Ó, sensei, sensei, professor. Kocho sensei, o diretor da escola. Aí temos aqui a partícula wa. Ou seja, falando sobre o diretor dessa escola, né? Sonogakou no kocho sensei wa. Falando sobre o diretor dessa escola. Chichi no tomodachi desu. É amigo do meu pai. Essa palavra, chichi, significa pai. Só que na maioria das vezes ela se refere ao meu próprio pai. Quando eu tô falando com alguém sobre ele, sobre o meu pai, uma forma que existe, né? De falar, entre outras, é essa. Chichi. Aí temos aqui a partícula no, que já vimos em outra aula, né? Faz atribuição, uma coisa pertence à outra. E aqui temos tomodachi. Significa amigo. Ou seja, chichi no tomodachi. amigo do meu pai. Ok? Então, sonogakou no kocho sensei wa. Chichi no tomodachi desu. O diretor dessa escola é amigo do meu pai. Próxima frase. Anohito wa dare desu ka? Aquela pessoa. Quem é aquela pessoa, né? Começamos aqui agora com outra palavra que é pra alguma coisa que está distante. Tanto do falante quanto do ouvinte. Então, imagina que tá eu e você conversando e eu tô me referindo a uma pessoa que tá lá na frente, que a gente tá vendo, né? Eu falo, anohito. Aquela pessoa. Aquela pessoa. Anohito. Anohito wa. Partícula wa. Tô falando sobre ela. Dare desu ka. A palavra dare significa quem, né? Então, dare desu ka. Quem é? Quando eu falo, dare desu ka. Eu tô falando quem é? Ok? Então, anohito wa. Dare desu ka. Aquela, falando sobre aquela pessoa. Quem é? Ok? Agora tem a resposta pra isso. Anohito wa. Chachiou desu. Aquela pessoa é o presidente da empresa. Temos novamente o anohito. Partícula wa. Estou falando sobre aquela pessoa. Aí temos a palavra chachiou. Significa presidente de uma empresa. É o cargo mais alto de uma empresa, né? É o top do top lá da empresa. É o chachiou. Ok? Então, anohito wa. Chachiou desu. Aquela pessoa é o presidente da empresa. Agora temos duas expressõezinhas aqui que é muito comum. Você vai escutar em música. Você pode escutar quando estão contando história. Ou pode usar na fala também, né? Anohi. Aquele dia. Quero me referir a um dia que aconteceu alguma coisa. Anohi. Ou então, quero falar, por exemplo, desde aquele dia. Anohikara. Não é o foco aqui dessa aula, mas só dando um exemplo. Hi. Significa dia. Anohi. Anohi. Aquele dia. Se eu quiser falar, por exemplo, também naquela época, né? Estou me referindo a um período no tempo, a certo período no tempo. Anotoki. Essa palavra toki significa tempo, literalmente. Se lê toki. Mas é usado no sentido de naquele tempo, naquela época. E aqui nós temos uma frase de exemplo, utilizando essa expressão. Anotoki wa. Madá. Kodomodesta. Naquela época, eu ainda era criança. Anotoki wa. Então, falando sobre aquela época, né? Particular wa. O assunto principal. Anotoki wa. Madá. Essa palavra, madá, significa ainda. Ok? Madá. Significa ainda. E aí temos aqui, kodomô. Significa criança, né? Madá. Kodomodesta. Esse destá indica o passado do desa. Então, quando eu quero fazer uma afirmação no passado, né? Vai ter aula só sobre isso, mas quando eu quero fazer uma afirmação de que era alguma coisa ou foi alguma coisa, né? Eu uso destá. Então, quando eu falo kodomodesta, eu estou falando era criança. E se eu falar kodomodes, eu estou falando é criança. Ok? Perceba a diferença. Aqui, presente. Aqui, passado. Então, madá kodomodesta. Ainda era criança. Anotoki wa. Naquela época, madá kodomodesta. Ainda era criança. Beleza? Próximo exemplo. Anohito wa. Totemo yasashides. Aquela pessoa é muito gentil. Então, temos novamente aqui, anohito, que significa aquela pessoa. Aí nós temos a partícula wa, né? Falando sobre aquela pessoa. E aqui na segunda parte, temos totemo yasashides. Essa palavra, totemo, significa muito, no sentido de intensidade. É muito bonito, é muito gentil, é muito longe, né? Ele intensifica uma característica, né? Intensifica uma característica. E depois, nós temos uma palavra aqui, yasashi, que significa gentil. Uma pessoa gentil, dócil, né? Pode ser usado para animais, inclusive. Um animal dócil. Yasashi, né? E perceba que é a segunda vez aqui, que aparece um adjetivo, né? Que é uma característica. Isso não tinha sido usado anteriormente. Mas, nesses exemplos que a gente está usando aqui, os adjetivos se comportam exatamente igual aos substantivos. Por isso que eu coloquei. Mas a gente vai ter aulas só sobre adjetivo, ok? Outro detalhe é que, pela segunda vez também, apareceu essas palavrinhas aqui, né? Totemo, madá. Perceba que essas palavras, elas dão mais detalhes sobre o que eu estou falando. Ao invés de falar, naquela época era criança, eu falo, naquela época ainda era criança. Ou então, aquela pessoa é gentil. Ao invés de falar, aquela pessoa é gentil. Estou falando, aquela pessoa é muito gentil. Essas palavrinhas, elas dão mais detalhes, né? Nas frases. E, aos poucos, eu vou introduzindo elas para você. Ok? Perceba também que essas palavras não precisam de nenhuma partícula, né? Não tem nenhuma partícula aqui depois dela. Uma partícula depois do madá. Partícula depois do totemo. Elas são usadas soltas, de certa forma. Mais um exemplo. Anokoa, kawaii, né? Aquela criança é bonitinha. Aqui temos o seguinte. Anoko. Aquela criança, né? A gente já viu a palavra kodomo para criança, né? E perceba que esse ko é o primeiro kanji da palavra kodomo. Falar apenas ko, anoko, é uma forma mais informal de se referir a uma criança. Uma forma mais simplificada, né? As duas significam a mesma coisa, tá? Então, anokoa, aquela criança, falando sobre aquela criança. Tem a partícula lá, aqui. Aí temos aqui, kawaii. É um adjetivo que significa bonitinho. Meigo, né? Quem assiste anime já ouviu, com certeza. Muita gente pronuncia errado essa palavra. Fala kawaii, né? Kawaii, né? Ele tem um prolongamento aqui, ó. Kawaii, tá? Significa bonitinho, meigo. E aqui temos o ne. Partícula de fim de frase, semelhante ao ne, do português, né? E para finalizar, temos uma outra expressão que pode ser usada em conversa. Mas usa os elementos que a gente está ensinando aqui. Sono atoa, e depois disso, né? Sono ato. Você pode entender como depois disso. Só que, ato significa literalmente depois. Então, sono ato. Esse depois, né? Se fosse fazer uma tradução bem literal, seria esse depois. Mas, a gente entra naquilo que você não tem que se apegar. Você tem que se apegar ao significado das coisas, né? E não a tradução literal. Então, sono ato é uma expressão. No programa japonês online, a gente chama essas expressões de conectivos. Que serve para você... Você terminou de falar uma frase, você vai começar outra e você quer criar uma conexão entre as duas, né? Tipo, ah, e depois disso, né? Ah, sono atoa, né? E aqui ele está, então, de pergunta. Para eu perguntar, e depois disso? Sono atoa, né? E depois disso? Ok? Então, temos aqui o sono, que significa esse, né? E ato, que significa depois. Aí temos a partícula lá, de assunto principal. Então, falando sobre esse depois, por assim dizer. E é uma pergunta, né? Falo isso em tom de pergunta. Então, essa foi a nossa aula de número 15. Espero que você tenha gostado. Deixa um comentário aqui com as suas dúvidas. Se inscreve no canal se você não está inscrito, porque você tem que ser notificado, né? Das próximas aulas, a gente está só começando. A gente tem muitas aulas dessa série ainda. E vai me dizendo o que você está achando, se você está gostando. Se você está aprendendo coisas novas, se o ritmo está rápido, se está lento. Preciso saber a sua opinião aí, ok? Vejo você na próxima aula.